as comemorações pelos 75 anos do Grupo de Cirurgia da Mão da Santa Casa. Nós temos a honra de ter o doutor Donald Lalonde como convidado e o doutor Pedro Pires, o doutor Celso Fouberg e o doutor Marco Felipe Norato de Barros para apresentar alguns casos depois. Essa reunião também está sendo transmitida no YouTube. So, Dr. Donald Lalonde, it's a pleasure to have you here. Thank you for accepting our invitation. We are now celebrating 75 years of our group of hand surgery in Santa Casa of São Paulo. I would like to start your lecture. Thank you. Thank you very much. It's an honor and a privilege to spend more time with my Brazilian friend. I love you a lot. I think someone is not muted. If we're hearing an echo, it's because somebody is not muted. So, please mute your... I'll be taking care of that. All right. Okay. Fantastic. So, I think that many people don't believe in Lassertus syndrome. It's also known as pronator syndrome. You know, I know that I did not believe in Lassertus syndrome, and I'm not sure how it is in Brazil. But in the United States and Canada, most people did not believe in median nerve compression at the elbow. And, you know, it's very interesting because everybody believes in median nerve compression of the hand. If it wasn't for carpal tunnel syndrome, we probably wouldn't be hand surgeons because we wouldn't be making any money. But this is a very... Everybody believes in carpal tunnel syndrome. So, what is carpal tunnel syndrome? Carpal tunnel syndrome is the median nerve that's compressed by a ligament at a big joint, at the wrist joint. So, what is Lassertus syndrome? It's the same thing. It's the median nerve that's compressed by a ligament at the elbow joint, at another joint. So, why is it that it's so easy to believe this, but it's not so easy to believe this? It's just because this is something that, A, was complicated. B, we did not know how to make the diagnosis well. And, C, we made the treatment way too complicated. For pronator syndrome, we had this great big incision that no patient wanted to have. And so, now that we've made it very simple, this is, to me, today, I totally believe in Lassertus syndrome. And I'm going to tell you why. And I'm going to share my story with you. And I'm going to share my story of how I fixed this problem today. So, I had my carpal tunnel done, I think, in 2012. And I still had a little bit of numbness in my hand, in my fingers, in these two fingers. And I was better. I had positive nerve conduction studies. I was better. But I still had a little bit of numbness. And it was bothering me psychologically, not functionally. I was fine. But I have done 200 carpal tunnels a year for 35 years. And I was like, why am I still numb? Why? And then I asked my partner, Jerry Sparks, if he would reoperate on my hand and do it again. And he did, because he's a nice guy. I didn't think it was going to make it any better. Because when I redo carpal tunnels, they usually don't get better. So, most of the time, I don't. If plan A doesn't work, don't repeat plan A. But I did, because I didn't mind having my carpal tunnel done wide awake was nothing. It was not a big event at all. So, I didn't mind him doing it again, just in case he missed something. And so, he did it again. And same story. Still a little bit of numbness. And then, five years later, at the Canadian Society of Hand Therapy meeting, I met Elizabeth Hoggart. And Elizabeth Hoggart was talking about carpal tunnel syndrome, or was talking about pronator syndrome, and how she had done a lot of cases of pronator syndrome. And so, I said, Elizabeth, how do you make the diagnosis? Because if you read in David Green's book, you know, you pull on the long finger, FDS, and you do forced pronation, that never worked for me. I couldn't take the diagnosis. And Elizabeth tested the power of my FPL. She tested the power of my FDP2. She tested the power of my FCR. She pressed underneath lacertus, and it really hurt. But only on this side, not on the other side. The other side didn't hurt at all. And the other side was normal. And she said, Don, you have a lacertus syndrome on your left side. And I said, You know, I've been wondering about that, because I had my carpal tunnel released, and it didn't get better. And I had also calmer cutaneous nerve numbness. And so, I still was very skeptical, okay? Because I had done three pronator syndromes in my life, and I just didn't believe in the operation. I made two of them better. One of them I didn't make any better. But I didn't know how to make the diagnosis. So, Elizabeth had never heard of wide-awake hand surgery. So, Elizabeth saw my talk, and I saw her talk, and she examined me. And she didn't know I had had carpal tunnel release when she examined me. I didn't tell her. And my scar is pretty good. So, you know, she made the diagnosis just by physical exam, and I thought, Boy, that's pretty impressive. And so, she went home back to Sweden. I met her in Vancouver, Canada, at a Canadian hand therapy meeting. She went home back to Sweden and started doing wide-awake placertus release in her office with a little incision in the elbow, just like carpal tunnel. And I thought, Wait a minute. Now I'm interested, because that's not a big deal. She could come to Canada and do this for me in my office. And so, she did. In 2012, here she is examining me, and it's on my left side, and this is before the surgery, right before the surgery, on a Friday afternoon. And I have serious FCR weakness on the left side, and she's leaning right down, and she can't break my wrist on the right side, but the left side is weak. And then, she examines flexor pollicis longus, and on the right side, I'm very strong. And on the left side, I'm weak as a kitten. And if you don't examine for power, you don't know. You know, I don't know how many of you examine for power, but if you don't, you should. Because I didn't until I met Elizabeth Hoggart, and now I do all the time. And you get used to feeling what's normal and what's weak. And so, I had very weak FPL, and now she's examining flexor digitorum profundus of the index, FDP2. And once again, I'm very weak. You shouldn't do that to a normal person, and you always check it three times. Now, she's pressing underneath my lacertus fibrosis, and on the right side, it really doesn't hurt at all. But on the left side, when she sticks her thumb underneath my lacertus fibrosis, it really friggin' hurts. Watch this. Ouch. And she's not pressing that hard. She's a gentle lady. So, anyway, she operates on me, and on the operating table, I get my power back. I was totally amazed. And it felt good, too. Like, as soon as she released it, it felt really good. It felt like opening my pants after eating a giant Brazilian dinner. And so, this is right after the surgery. And I can hold her up. She can't. She's leaning all her weight on my FCR, and I can hold it up. And then she examines my flexor pollicis longus right after the surgery. She examined it during the surgery, too. And she can't break it. And you should not be able to break FPL. Even in women, they have a very powerful FPL. And you just got to get used to feeling it. And so, that, after she operated on she... Yeah. Did somebody ask a question? Or am I okay? Am I okay? Yes, that's okay. Okay. All right. So, here I am this year, and this patient came to me, and I filmed this interview because I was just filming a normal carpal tunnel interview. And I discovered that she had Lacerda syndrome as well as carpal tunnel syndrome during the interview. She had positive nerve conduction studies, but she also has a Lacerda syndrome. So, I ended up operating on both. But this is how I make the diagnosis, by history. So, I understand that you've had nerve conduction studies, and they think that you've got slowing in your nerves, so you've got carpal tunnel syndrome. How does that feel for you? How does that feel for you? What's it feel like? My fingers are tingling all the time. I was asked once before, and I guess the only way I can express it is that it's almost like a tent machine on my fingers, and it's really strong. It won't go away. A little electric shock. Yeah. Right. So, all the time? No, not all the time. I would say two times. More through the night. More through the night. Yeah. During the day, there are periods of time where there's none at all. That's right. Yeah. That's a good sign, because if it's there all the time for many years, usually you're still going to have a little bit at the end of surgery. Okay. But if it goes away completely, then surgery is likely to make it better. Okay. What they did was they did nerve conduction studies, and what they are, they send electric current down your nerves, and the nerve that's squished is squished right here in the carpal tunnel. Right. It's a big nerve. It's the size of this pen. Wow. And they can actually measure electricity going through the nerve in the carpal tunnel. And in your case, it was slowed down. Yeah. And usually that's because it's squished in here. Because that nerve can also be squished at your elbow. My elbow bothers me too. Does it? Yeah. In what way? Up through here. It pains quite a bit. My brain is a joint. Uh-huh. And it's coming from there because it pains here and it goes up in here. Wow. And do you have tingling and numbness in your thumb here too, or not so much? Sometimes. Sometimes. Yeah. Not a lot, but I have had it. Right. So not just in your fingertips. Yeah. So the palmar cutaneous branch of the median nerve, where she describes that she has numbness, is proximal to the carpal tunnel. That's not a carpal tunnel problem. When people say they have numbness and tingling in the palmar cutaneous branch, and it radiates up to the lucertus here, you've got to stop and pay attention. So I started to pay attention to this lady. Yeah. And have you had any weakness? Yes. Describe that to me. What's that like? Well, I think I've got to hold something and when I go to pick it up, I just can't think to hold onto it thick enough. Like I feel my hands closed, but when I pick it up, it's gone. No. Can you open jars and things like you did? No. I'm even having a hard time open pop. Right. Like bottles. Yeah. And my husband does that water at the time. Yeah. Right. Right. If you don't mind, I'd just like to examine a little bit of thumb power here. Let's do a little thumb wrestling, shall we? Okay. So don't let me push your thumb back. Right. Flex it. Bring it in. Bring it in. Great. Don't let me straighten it out now. You're not going to win. A little weakness there. Bring this in. Don't let me straighten it. Sorry. Did it hurt? Hurt. Sorry. Just try it. Don't let me beat it now. It is a little weak there. It's not. Bring it in again. All right. Don't let me straighten it. Okay. Let's see. So she's going to do it. She's weak as a kitten. You know, you shouldn't be able to bend somebody's FPL like that. See this side. Does this side have any trouble? Yeah. It does, too. I'm going to get a little bumps right in here from it, I think. Yeah, that might be a little worse. This thumb is definitely stronger than that one. Okay. Bring it in. A little weakness there. Okay. Can you just pull up your sleeve a little bit? Sure. Can you lean forward a little bit? I can even. Sure. So the next thing I check for is I check for tenderness under lacertus fibrosis. And you can feel in people who have this problem, they got a very thick lacertus and you can get your thumb right under there. Flex again? No, I can feel it. Okay. So just relax it now. Just totally let it go. And I just want to know if that bothers you. Yeah. You see her there? She pulled away. And I recognize that because that's what I did, too, when Elizabeth Hoggart did it to me. Like, it really friggin' hurts when you stick your thumb underneath lacertus. That's okay. And what you're doing is you're pressing on the median nerve. You're rolling your thumb on the median nerve under lacertus. Because for you, it's a little bit special. About 10 to 20% of people have the nerve squished here. Right. But they also have it squished here. Okay. Like I did. I have a little scar there where I had my nerve released here and here. Okay. So, when the nerve is squished here, you've got numbness in these three fingers in your thumb. Mm-hmm. And wake up at night with 10 women all on. When the nerve is squished here, it's the same nerve. It can give you a little bit of numbness. But what it does is it gives you numbness in the palm of your thumb. And it gives you like an aching pain here, like we've talked about. And it gives you weakness of the muscle that flexes your thumb, which you definitely are. Okay. And the index finger. Okay. So, for you, I think that just releasing the carpal tunnel would work, but it would not give you some strength back. And it might not get rid of all of your numbness because your nerve is also squished up here. Okay. The nerve tests are useful out here. The nerve tests are useful. Mm-hmm. So, nerve conduction studies are useless for Lacerda syndrome. It's a physical exam and a history thing. Right. So, let me explain to you. Just stop. So, you know, for this lady, I'm going to go ahead and do her carpal tunnel and her Lacerda is wide awake at the same time. Because if they're going to be out for, you know, two to four weeks for a carpal tunnel, they might as well be their Lacerda. And it's just such an easy operation to do. So, this lady, I'll show you how to do the operation in a minute. But I want to share this other story with you. Because this lady, I did her carpal tunnel a few years ago, and she was just like me. She still had some numbness in her fingers that didn't completely go away. She also had some weakness. But this is right after I released her Lacerda. So, I did not redo the carpal tunnel. If plan A doesn't work, don't do it again. That's not where the problem is. I hear all these talks about how people do carpal tunnel two and three times. Like, forget it. You know, the nerve is already released. Don't release it again. So, on this occasion, I released her Lacerda. And during the surgery, she got sensation back. During the surgery. So, we just finished your Lacerda release. And we did your carpal tunnel release how long ago? A year or something? A little over a year ago, yeah. A little over a year. And it improved the numbness, but didn't get rid of it all, eh? No. Right. And we also had problems with a little bit of weakness. Yes. In the thumb and the index finger. And we just did the Lacerda. And during the surgery, a couple of things happened. What happened? That was amazing. Yeah. I started to have feeling in my fingers right away. Wow. After you released it. Because which fingers were numb a little bit still after the carpal tunnel? Pretty well. Pretty well. The thumb for sure. And the index finger. And the next two or three. Actually, most of them. Yeah. Maybe the little one less. The little one less. Yeah. But there's nothing in the little ones. Right. But the other ones, yeah. And as soon as I let that thing go, you said you could start to feel a little more. It was amazing right away. Yeah. Yeah. Because it's been a long time, right? Yes, it has. Yeah. And then we tested your power as well. Yes. And. I had quite a bit more power on you. Yeah. From what you told me. Yeah. And also just looking at it. You know, because we tested it before and during the surgery and there was a lot more power in your thumb and in your finger. Yes, it was. So. So that's great. So we'll see you again in a couple of weeks. Thank you. Okay. I know. So if you actually examine power during the surgery, a lot of patients. So we just. Get their power back. And this is an old slide because I've done well over 100 patients now, and most have gotten their power back on the table, not all of them. Sometimes I'm pushing the diagnosis a little bit and they haven't got their power back, especially people who are sometimes in their 80s and, and so on. And I mean, you know, nerves are nerves and the older you are, the less things come back, but it's very impressive to watch people's power come back and seeing my own power came back certainly made me a believer. And I actually inject 60 CCs, especially in people who are overweight, not so much 40 anymore. I always think it's better to put too much local in instead of not enough. And then I wait for half an hour. This is an old drawing from the book from four years ago, but. This, this person is another person preoperatively, and you can see the weakness of FPL and FDP too. And on the other side, she's very strong. There's, there's nothing there. It's not a problem. So you've got to get used to feeling that. Does that bother you? Yep. That hurts. That hurts. Yeah. Great. And so this is how I inject the local anesthesia. You, you push the skin into the needle, you ask them to take a nice deep breath, and then you push the skin into the needle. It hurts less than pushing the needle into the skin. And this is actual injection speed with a 27 gauge needle. And I usually put in, you know, 40, 50, 60 cc's. And if they're obese, then I might even put in 70 or 80. And because I'm using more than 50, I use one in 200,000 epinephrine. So if, if I use 50 or less, I use one in 100,000 epinephrine with 1% lidocaine. If I'm using between 50 and 100 cc's, I use 0.5% lidocaine with one in 200,000. So this slide should be changed. This should be 0.5% with one in 200,000 because I'm injecting 60 cc's. And you can see how fast I'm putting it in. And, you know, it really doesn't hurt when you put it in that fast. So you put in the first 10 cc's about that speed. This is my injection speed because I like to get a hole in one, which means they just feel the first poke and then they feel nothing. And usually that's the way it is. And, and Celso and Marco can tell you that that's how it is when I inject my patients. Now, after the first 10 cc's, if you are an impatient surgeon, which some people are, you can switch to a 20 cc syringe and use a short 25 needle and put it in faster. Because once the area is anesthetized, your second syringe can go in a lot faster. So in this case, I didn't do that. This is still a 10 cc syringe and a 27 gauge needle. But there's where it's white right there. So I always reinsert at least one centimeter inside where it's solidly white so they don't feel the reinsertion. And so I put that in. I'm going to speed that up just a little bit there because you get tired of watching grass grow. So here's my third injection. And this is how Elizabeth taught me how to do it. And here's my cat that's just come in to say hello. If you see a tail coming in, that's okay. And so this is the 30 cc's. And then after I finish that, there's 40 cc's. And there's 50 cc's. And the main thing is you want to blow it up all around. So here's 60 cc's. This is number 60. There you go. And so... Bring it in. Don't let me straighten it, okay? So this patient got her power back on the table, just like I did. Just like lots of people did. So this is speeding up the injection. Let me just back up. So, all right. Let's stop right there. So the patient's head is up here. The patient's hand is down there. And so you're looking from proximal to distal. This is proximal. This is distal. There's the lacertus fibrosis right there. It's just like the transverse carpal ligament. It's very thick. And when you release that and you look with ultrasound, you change the shape of the pronator. You release the whole forearm. And for some people who have forearm compartment syndrome, this is also a very helpful thing to do. So there's the lacertus. You get your scissor underneath it. Do a big spread. Tell them they're going to feel some pressure at this point. There's occasionally a little perforator that you got to watch for in there. Now, I've cut the lacertus. Right there. Now, I have to have a cautery for this operation. Because every once in a while, there's a little perforator in there that's going to bleed. I've had one hematoma in over 100 patients. And of course, he was a healthcare worker, but that's life. So if there's a little perforator, you need to buzz it. And you can actually put your little finger in there, and you can get them to flex with their long finger if you still believe in the superficialis sling compression of the median nerve in the forearm, which probably exists. I don't see why the median nerve can't be squished in a bunch of places. But I always put my finger in there, and I feel underneath the superficialis sling. If I think it's really, really tight, I just make another incision right here and divide the superficialis sling, because I can feel it. I ask them to flex their long finger. And it's nothing to make another little incision here and divide the superficialis sling if you want to do that. And then I also like to palpate the brachial artery, because with a lot of people who have this, you can't feel their brachial artery pulse because lacertus is so thick. And so I palpate the brachial artery pulse before and after I divide lacertus. If I can feel the pulse really well after I divide lacertus, I stop there. But if I still can't feel the pulse well, I'll take pronator, bring it over and go down and look at the median nerve. Because sometimes there's another little band of fascia that's deeper down, right over the median nerve beside the pronator. So, but if I feel a really good pulse, the nerve is right beside the artery. So I know that the artery is released. If I feel the artery is nicely released, I don't need to go play with the nerve. This is like a carpal tunnel. Most of the time, you don't need to play with the nerve. You just divide the transverse carpal ligament. So if you see patients who are still numb after carpal tunnel release, like me and like that one patient that I just showed, and somebody who should have gotten better, especially if they complain of weakness, measure FPL, FTP2, FCR. Press on the median nerve under the lacertus fibrosis with your finger. Do they have numbness in the palmar cutaneous branch? And this is like a 10 minute operation. And I had my surgery on Friday. I was operating on Monday. This is a way easier operation to get over than a carpal tunnel. Same treatment though. You keep your hand higher than your heart and all that stuff. So we're one week after, or two weeks. We're two weeks after carpal tunnel and lacertus release under vocal anesthesia. Can you make a fist for me, please? Right. And straighten out. And show me what it was that you couldn't do with your index finger for several months, almost a year before the surgery. Both the index finger and the middle finger started more with the middle. I could get that far. So she was not able to flex. She couldn't make a fist. When I saw her in my office, that's as much as she could flex. That was it. And it had been that way for quite a while. And she couldn't turn the key in her car. She couldn't start her car. And you couldn't make a full fist all the way in. I couldn't make a full fist. Now bring it in all the way in now. And right at the time of surgery, you could do that, right? Yes. So she's two weeks after I released her lacertus and her carpal tunnel. And as soon as I cut the lacertus, she was able to make a full fist right away. People get their power back right away. As soon as I made that cut up there, you were awake. And what did that feel like to actually be able to do that for the first time? It was a shock. I've suddenly gotten back able to turn my car key, open the fridge, open the dishwasher, things that I just simply didn't have the strength to do. Right. And when I saw you for your carpal tunnel, you were referred to me for carpal tunnel. That's right. Yeah. Because you had numbness in your fingers, which is better now, right? Yes. Much better. But you also said to me, I can't turn the key in my car. I have to reach over with my left hand to turn the key in my car. Did you say that? No, I definitely said that. And it's really awkward because we try reaching under to do that. Yeah. It makes you really think something's wrong. And how long had you been using your left hand to turn the key in your car? Probably it had gotten worse and worse, probably about three months. About three months. So when you said that, I thought, oh, maybe she's got a motor problem, too. So I tested the power in your index and your thumb, and it was really quite weak compared to the other side. And you were a little bit tender when I pressed underneath here. Yes. And so we did your surgery. And then during the surgery, we retested your power to your thumb and your index finger. That was incredible. That was absolutely incredible. I mean, anybody who pushed, just pushed my finger away because there was nothing there. After the surgery, I don't think you even put sutures in yet or done anything. And all of a sudden, I could fight off that pull quite successfully. Yeah. Okay. Very good. Thank you. Thank you. So I just want. Very viable monocryl sutures for over 20 years. Patients really like not having sutures removed. Also, I'm convinced that it decreases the infection rate because you don't have that highway hole in the skin where the sutures go into the skin, where germs can swim in and eat the dead fat molecules that always happen as the scissoring of the sketch in the dermis and fat kills fat cells. These are deep to superficial, superficial to deep so that the knot is buried. These are absorbable sutures, simple interrupted dermal sutures. You really only want dermis in these bites. You don't want any fat, if at all possible. Fat has no holding power and just dies. So really evert that dermis. I'm looking on the other side to make sure that I don't buttonhole, and I aim for that flat part of the skin that I can see. They're not really perpendicular to the skin, maybe 45 degrees, but there you see getting a good lateral bite. You don't want a wussy lateral bite. You want a good lateral bite. I'm going in laterally there at least three or four millimeters before I go deep and exit just below the dermis so that I'm not getting a lot of fat. The other reason not to get a lot of fat is because there are nerves there, and so you're going to end up having discomfort from nerves being grasped with sutures until they dissolve. So deep to superficial, superficial to deep. I'm coming right out just below the epidermis. Then I go right back in at exactly the same height, just below the epidermis. The other nice thing about having varied sutures is when the patients take off their bandage the next day to get in the shower, the sutures aren't caught in the bandage. The bandage just simply comes off. They take the bandage off, get in the shower, and then reapply the bandage after their shower. At the end of the operation here, we always cleanse with hydrogen peroxide, and let the chemical do the work. Same as getting blood out of your clothing, hydrogen peroxide's ideal. It doesn't take the color out. And then I always let the patient look at the wound at the end of the case to make sure that they don't faint when they see their wound in the shower the next day. Usually they're very pleased, and they say, did you actually go in there? The purpose of the buried dermal layer of sutures is to bring the skin edges together so that they kiss. This layer will not cause stitch marks because this... So this is what they look like, the buried dermal layer of sutures. The buried dermal layer. And I've been using these for many years. I quit using transcutaneous sutures about 30 years ago, 25 years ago, and it's a really good thing to do. And I just thought I'd mention that because I think that that's a helpful, useful little test. And that's 40 minutes. So I think I'm going to stop there and go from there. So I'm going to stop sharing my screen. Boy, there's lots of you out there. There's 81. And some more in YouTube. Okay. Nice to see you all. I'd like to open for questions. If anybody just feel comfortable to ask some questions, just open the microphone and ask something about the lecture. I think I scared them. Oh, no way. I've first seen your lecture about Laceros syndrome. And when you showed Dr. Haggard opening your Laceros. And I've started investigating some of my patients. and I don't know, but maybe we don't have the same incidence of Laceros here in Brazil, or we don't know how to make the diagnosis. After that, I have only found it in three patients. I've operated one of them and the others got better without surgery. Okay. But the three cases were very typical. they have weakness in the FPL and FCR and the profundness of the index finger. Celso? Well, I've done probably a dozen of after coming back from your clinic there. I've seen like two patients that I was thinking they were just, we say, oh, it's in your mind. that you don't have power. And then just testing the FPL and FDP too, you can see they are weak. And I've done this in the university hospital too. So, it's really a matter of looking for. We were not used to do that. so now when I examine a patient for carpal tunnel, it's always, I say that's the lacertal positive or negative. It's taking the FPL and seeing the strong. and all that. Dr. Valand, we have two questions. Sure. Dr. Marco Ambrosio asked what it in the diagnosis if the EMG, if it shows anything or just for the carpal tunnel? The EMG is not helpful for lacertus. It's helpful for carpal tunnel, but it's not perfect. You know, in the United States, a lot of surgeons can't operate unless the nerve conduction studies are positive. And that's crazy because 10% of patients who have normal nerve conduction studies get better with carpal tunnel surgery. I operated on one last week. You know, he wasn't sleeping at night and tingling. His nerve conduction studies were normal. But after surgery, he's sleeping at night. He's not tingling anymore. You know, nerve conduction studies are like a weather report. You know, I know in Brazil it's always beautiful, but up here it's not so much. And, you know, if you really want to know if it's raining, step outside. If you really want to know if you have carpal tunnel syndrome, have the surgery. The nerve conduction studies are, in my thought, with carpal tunnel. They're only helpful if they're very positive. If they're negative, you could still have it. And Dr. Trajano Sardenberg asks you do you believe in scratch collapse tests for upper limb compression syndromes? Yeah. You know, I believe in it, but I also believe that I'm not very good at doing it. And the reason that I'm not very good at doing it is because I don't do it all the time. You know, Elizabeth Hoggart is very good at doing it. Susan McKinnon's very good at doing it. Susan's therapists are very good at doing it. But there have been at least two studies now that show that for people like me who don't do it all the time, it sucks. You know, it's kind of like if you never examine a hand and then you decide you're going to examine 20 of them and you publish your study, you're probably not very good. You know, it's a skill, you know, and it shouldn't be called a test. It should be called a sign. Because the scratch collapse is not like a blood test. You know, it's not like a white cell count of 14,000. It's a sign. and like all signs, sometimes they're helpful, sometimes they're not. But I don't do it routinely. I should. I do it more often than I used to. But do I examine everybody for scratch collapse? No. And usually I only do it when I'm not sure. But if I did it all the time, I would be better at it. Part of the reason that I don't do it all the time is like you guys, I'm pretty busy. And if I can make the diagnosis quickly without that, I'm not going to do it all the time. What about ultrasonography? Sonography for Lacerdus? Have you heard about that? I'm sure that you can make the diagnosis of nerve compression anywhere with ultrasound if you're good at it. Brian Gerbala is a master at making the diagnosis of compression of nerves everywhere with ultrasound. The cubital tunnel lung nerve and the guys in France too, Thomas Appard and Elizabeth Hoggart in Sweden. These folks are very good at making the diagnosis of nerve compression with ultrasound. Do you make the diagnosis of nerve compression with ultrasounds also? In our university hospital, there's a radiologist that's interested in that. We didn't go deep on that, but she is very interested in doing it. You can measure the nerve size with ultrasound and if it's below a certain size, it's being squished. I use ultrasound a lot. I love it. I used it yesterday to diagnose a stener's lesion with a complete tear of the ulnar collateral ligament. When I went in and operated, it looked just like the ultrasound told me it was going to. The ligament was outside. There was a little black hematoma. I could see everything before I went in there. It was great, but I have not been using it for nerve compression. It's fun, though. All the young surgeons out there, if you're not using ultrasound, you should. Just like a cardiologist uses a stethoscope, a young hand surgeon should have an ultrasound probe around his neck, I think. I've only been using it for three years, but I love it. There's so many things you can do with ultrasound. Hi, Dr. Lalaud. What do you think, because some patients, it's very common carpal tunnel syndrome, and when we do a surgery, the majority of them becomes better. What do you think about double crash and if you perform a surgery in the carpal tunnel syndrome and the patient becomes better with the lacertos if the compression is a small one? Look, I think it's possible, Pedro. You know, you and I have both seen a lot of patients who get better and worse and better and worse and better and worse. And sometimes I don't understand why. Maybe there's just more swelling, and maybe if you operate on one nerve, the other one gets better. I've operated on a lot of patients for their right carpal tunnel, and after surgery, their left carpal tunnel gets better. I don't know why. You know, the whiter my hair gets, the more I realize I don't understand. But anything's possible, I think. I just want to share one slide with you. Can I do that? Because I just found it. Here, I'm just going to put this one slide on. Because people say, how can you get your power back? How can you get your feeling back right away? And if I can get this to play. There we go. You guys see the video there? Yes. Okay, so this is a single cell axon animal. And they have radio labeled, this is a Japanese guy called Goshima. And I don't know what these things are. they're like ribosomes or something. I don't know what they are. But they travel up and down the axon of a nerve. Okay? So whatever they are, they're doing something. You know? And Elizabeth Hoggart, she says that the reason you get your power back right away is because the lacertus is like stepping on a garden hose. You know, the stuff is not running up and down the nerve normally. And as soon as you take your foot off the garden hose, you get your power back. So this may be an explanation of how it works. So nerves not only work with saltatory conduction of electricity from node of Ranvier to node of Ranvier, they have these vesicular transport things that carry some kind of molecule. I mean, they're doing something, you know, they're like highway trucks on a highway, you know, bringing some kind of stuff that nerves need to work. So I just thought I'd show that. Dr. Valone, I know that Dr. Susan McKinnon uses scratch collapse test to find where exactly the compression is. that Dr. Trajano is asking if it's possible to differentiate the compression in the lacertus and in the pronator just by history and physical examination. I don't know. I know, yeah, Susan does. Like, she uses very cold stuff on the skin and can differentiate between, you know, if it's your elbow, she can tell if it's here or here or here in the elbow and usually it's just right where the FCU starts right there. But I don't know the answer to the question. That's a good question, but I don't know the answer. If you can tell if it's under the muscle or just under the lacertus. I do know from Gilles Candelier in France who also does a lot of ultrasound. And because he does his lacertus releases with ultrasound. He doesn't do an open operation. He tells me that the shape of the pronator totally changes with active movement when he cuts the lacertus because it's not being squished anymore. And so cutting the lacertus actually changes the shape of the pronator muscle. And so maybe that's why you don't need to release underneath it all the time. Every once in a while, as I said in my talk, there is a band that does compress underneath. Dr. Samuel Hibak asked if it's bilateral compression if you open it in the same time or in two surgeries. Oh, that's a good question. So I have never done a bilateral lacertus. I have done a few bilateral carpal tunnels. And I know a lot of people believe in that and they think that's just fine. For me, you know, I think it's going to take them longer to get better. And also somebody, you have to go to the bathroom. And, you know, I don't know how you're going to do that unless you have somebody who really likes you. Or a B-dad maybe. But, you know, I generally do one carpal tunnel at a time. I have done wide awake lacertus and ulnar nerve and carpal tunnel all at the same time. I do lacertus and carpal tunnel a lot at the same time. I've done ulnar nerve and lacertus at the same time. All wide awake. You just two mess everything. And Natalia Di Bella, who is a hand surgeon from Chile, asking is asking how long is the longest surgery you've done with under Wallant? Longest surgery I've done under Wallant is a case I did in Honduras where I did all flexor tendons were cut. It was a machete injury. And I did four flexor digitorum superficialis tendon graphs and put them all underneath the A2 pulley that I dug out. underneath single stage tendon grafts to FDP. And it took about four and a half hours. And we did it all. He was starting to get sore at the end though. That's too long. But it worked and he got a great result. I think I showed it at one of the talks that I gave you guys recently that case. I'm curious Marco Felipe De Barros. Do you do Lucertus? Have you done any Lucertus? Yeah, I'm doing I have been doing a dozen I think. A dozen I must confess that sometimes I just forget to look for it. to look for it. So the more you look for it the more you choose. So I have some case that I did the carpal tunnel in the Las Cerritos together. But some case I just did two or three months after. Sure. No and that sounds about right. You know I mean if you don't look for it you're not going to find it. But that's why I gave the history of that woman. Because she said to me you know I have this pain that goes you know from here up to here and I have numbness. I always say where is your numbness. And if they talk to me about palmar cutaneous branch of the median nerve numbness that cannot be carpal tunnel because that nerve comes off 10 centimeters above the transverse carpal ligament. So that's when I kind of get my antenna out. And I always ask now do you have weakness. And if they say they have weakness I examine. for it. And I think even if you just do that say if you got numbness there do you have weakness then you might think about it and then you might look for it. Look maybe you guys have way too much surgery to do anyway and you don't want to do another operation and that's okay. I know you're busy as hell. You guys are you're working very hard. Dr. Milton do want to sorry Dr. Marina Carrara is asking. Hello good evening. I'm not sure if I lost in the beginning but what's the percentage of the tunnel corporal that is associated with Lasertos in your opinion. Yeah that's a good question. I think if Elizabeth Hoggart were sitting here or Jean-Paul Brutus they would tell you it's probably 20 to 25 percent. In my experience it's probably somewhere around 10 percent you know and even if they have it doesn't mean I'm going to operate on it you know for me it has to be very clear you know I don't I don't want to make any mistakes not that it's a big deal it's not a big deal it's a small incision you can hardly see the scar there's very little morbidity but you know about 10 percent thank you Dr. Mewton Dr. Lalonde I use a similar incision the same you do do you think does your patient have pillar pain and do you think they would do any better with arthroscopic surgery yeah maybe you know when I had my carpal tunnel done I was amazed at how I had zero pain like for me it was a non-event but I know that I'm weird and I know that a lot of patients do get pillar pain and maybe you do get less pillar pain with arthroscopic carpal tunnel I did arthroscopic carpal tunnel for a year and I quit not because it wasn't a good operation I think it was a good operation and people you know got better and all that for me it was just the garbage and the expense and the fact that I you know I had not figured out how to do them wide awake and I just have much more and more difficult time giving people too much sedation I guess I'm becoming jaded anyway I'm going to start the cases now but before I do it I'd like to ask Marco Felipe de Barros to tell us why did he develop the way he does the anesthetic Marco Felipe queria que você explicasse por que que você desenvolveu o método de anestesia que está até no livro do doutor Lalonde e eu vou depois passar o vídeo tá ok tá bem então é você fala Diego em relação ao início de indicação da local não eu por que que você desenvolveu essa anestesia que é diferente da que está no livro ah tá então vamos lá é que lá no Canadá eles já tem uma um padrão de lidocaína que é o padrão que o Lalonde parametrizou né então seria lidocaína 1% com adrenalina 1 para 100 mil e aqui no Brasil a lidocaína que a gente tem em padrão ela é a 2% e quando ela é já pré-misturada com adrenalina ela tem uma concentração de 1 para 200 mil da adrenalina então como os estudos estavam parametrizados com a com a dose que ele escreveu é a gente eu diluí para poder chegar na mesma concentração e não ter nenhum risco né vou mostrar o vídeo então tá sem o áudio aí Diego pra mim tá passando eu acho que pros outros eu acho que tá sem você pode não então basicamente a gente pega uma uma ampola de lidocaína de 20 ml e aí a gente injeta 0,4 ml de adrenalina dentro dessa dessa primeira ampola de 20 ml de lidocaína então aí tá usando uma seringa de 1 ml aquela seringa de insulina mesmo tá pega ali no 40 e aí a gente injeta ele 0,4 ml de adrenalina lá dentro da seringa de 20 ml da ampola de 20 ml de lidocaína 2% então aí você tem uma ampola de 2% de lidocaína com adrenalina a 1 para 50 mil tudo que você for fazer a partir disso é simplesmente uma questão de diluição se você pegar uma parte dessa ampola com uma parte de água destilada ao soro fisiológico você vai tendo uma uma lidocaína 1% com adrenalina 1 para 100 mil então nesse caso aí eu tô até utilizando uma seringa de 20 ml mas atualmente eu nem utilizo a seringa de 20 ml mas porque ele é uma seringa mais dura e ela dói mais a mão para você injetar então normalmente eu uso seringa de 5 ml ou seringa de 10 ml e lembrar da gente colocar sempre o bicarbonato de sódio numa proporção de 10% dessa solução então se você pega 10 ml da solução você coloca 1 ml de bicarbonato agora eu vou Dr. Lalonde do you want to make any comments about the presentation Dr. Lalonde I think Marco is doing it exactly right you know we actually put what he did in the book on wide awake hand surgery and for a while in Canada we could not get mixed lidocaine with epinephrine and so I would take 1% lidocaine because we can get 1% here in Brazil you can only get 2% so we would take 1% each 10 milliliters of 1% lidocaine gets 0.1 milliliters of epinephrine and so we just mixed it just like Marco does and you know it's not just in Brazil in Russia in Israel in many other countries you can't even get lidocaine with epinephrine and it's just because somebody has decided that they don't want to order you know and I I don't I think that look in Brazil you guys couldn't get fentolamine for a while but the Brazilian Society for Surgery the hand did something about that and now I think you can get fentolamine oh am I muted no no we're missing oh okay all right so you know I think if you can I think you can get fentolamine if you can get fentolamine then you should be able to get 1% width so you don't need to mix it you just get the person to order the right stuff Pedro can you get fentolamine in Brazil now yes we have but we need ask for preparation in in laboratório not commercial way we have we need asking for prepare fentolamine but in commercial we don't have oh okay all right but at least you have it so that's good so I will ask to start the first of Dr. Pires that is the hospital Felicio Rocio de Belo Horizonte Dr. Pedro Boa Noite obrigado for the invitation Diego and we are together together in this event of memorial can go to the next time when you choose what you will start to do we have motivation especial foi os pacientes que tinham síndrome de túnel do carpo associado a amiloidose pode passar o próximo Diego que são pacientes de um centro de diálise é muito comum paciente que tem faz hemodiálise tem as fístulas e ele tem uma incidência aumentada de síndrome de túnel do carpo pela sinovite provocada pela deposição de amiloidose e nesses pacientes nós não podemos usar o torniquete porque se você usar o torniquete você vai fechar a fístula dele então um dos motivos foi esse eu tinha que fazer e às vezes ficava sangrando muito e quando tivemos o contato com o doutor Lalonde sabendo da segurança começamos a fazer nesses pacientes pode passar o próximo então ele é feito na sala uma sala antes da sala de espera pré-anestéticos faz a injeção meia hora antes e depois ele vai para a sala de cirurgia fazendo para poder fazer o procedimento pode passar o próximo aqui dá para ver na esquerda superior os dois pontos de injeção e assim que começa a fazer já o efeito a palidez que vai se estabelecendo isso é um sinal de que você possa fazer o procedimento pode passar o próximo e aí mostrando esse paciente tinha inclusive o carpo e dedo gatilho foi feito os dois procedimentos ao mesmo tempo quando tem um dedo gatilho nesse caso precisa de fazer uma sinovectomia também e é possível além de você fazer a liberação você checar se está como está a movimentação porque muitos desses pacientes chegam além da sintomatologia ele tem uma dificuldade ele tem uma limitação de movimentos pode passar o vídeo com isso você vai checando o paciente fazendo a movimentação e vai liberando os tendões e removendo aquela sinove que tem ao redor dos tendões aí dá para ver o movimento de todos eles dá para ver o movimento do flexor longo do polegar também então a vantagem é essa você faz o procedimento não compromete ter um sangramento reduzido e não compromete a fístula além de poder checar o funcionamento durante a cirurgia Celso quer fazer algum comentário é isso mesmo em primeiro lugar agradecer então também da mesma maneira que o Pedro pelo convite eu acho que realmente quando mudou mudou a minha vida assim cirúrgica digamos depois que eu visitei o doutor Lalonde lá e fiquei uma semana realmente vendo porque não só como a cirurgia do Pedro em pacientes nefropatas mas as vantagens na cirurgia de mão realmente revolucionou isso poder fazer um exame dinâmico do paciente na sala de cirurgia eu acho que para cirurgia de tendão hoje em dia isso é o padrão e a gente vai avançando à medida que vai vendo algumas outras indicações Marco então vou pedir para você apresentar seu caso então eu vou falar vou mostrar um caso de uma lesão de tendões flexores dos dedos na minha opinião a gente tem algumas vantagens que são relacionadas à própria anestesia local em termos de custo facilidade de hospital paciente tudo mais menor risco mas especificamente nos tendões flexores a gente tem algumas vantagens bem importantes que eu considero que são os pontos de aprisionamento da polia a atenção que a gente tem que dar no ponto de sutura verificar se a gente vai fazer a sutura do flexor superficial ou não que na minha opinião basicamente eu não tenho realizado nos casos que são zona 2 zona 1 e nos casos que são zona 3 mas que quando faz a extensão do dedo esse ponto de sutura ele corre lá para baixo da polia 1 e a 2 eu não utilizo eu só faço flexor profundo e isso aí vai gerar um menor índice de ruptura menos aderência e a gente vai ter com aspecto médico legal também um paciente que vai ver o tendão funcionando e ele vai cooperar também com a reabilitação também no pós-operatório então esse caso é de um paciente de 38 anos masculino ele é editor de programação de tv e sofreu um ferimento com calha ele cortou o terceiro e quarto o dedo então basicamente o que a gente vai fazer a gente tem que anestesiar toda a área onde a gente vai fazer a incisão a gente vai fazer mais ou menos uns 10 a 15 ml na palma cerca de 2 1 a 2 ml na falange proximal 1 a 2 ml na falange média 1 ml na falange distal se você tiver uma lesão mais proximal você não precisa anestesiar até a ponta porque você pode anestesiar basicamente a área que você vai vai incisar então na imagem da esquerda aí a gente vai ver déficit de flexão do terceiro e do quarto dedo vocês veem que o flexor profundo ele não está funcionando não coloquei nenhuma imagem aí do intraoperatório mas a gente faz o teste da flexo extensão no intraoperatório para verificar a tensão da sutura e tudo mais e ali na imagem da direita já realizada a sutura da pele e demonstrando a mobilidade aí com quatro dias de pós-operatório na imagem da esquerda ensinando o paciente que é quando a gente começa o protocolo de reabilitação o protocolo que eu usei é o protocolo de SEND-JOHN então começa por flexão passiva dos dedos controle de edema a extensão ativa e depois de dez movimentos desse de aquecimento você inicia flexão ativa é um movimento é um protocolo baseado em flexão ativa aí na imagem da esquerda com três meses de pós-operatório vocês vão observar que o quinto dedo o terceiro dedo no perfil ele vai estar com um pouquinho de déficit de extensão nessa imagem de três meses mas nessa imagem da direita no vídeo da direita vocês vão ver que ele já ganhou um pouquinho dessa extensão e ainda melhorou ainda o movimento de flexão dos dedos o próximo esse caso agora está com sete meses de evolução o edema todo foi embora já cicatriz madura tem um déficit discreto de extensão da interfalangeana proximal do terceiro dedo e nesse vídeo aí da direita mostrando que o paciente está adaptado ele era capoeirista e eu nem sabia eu pedi esse vídeo para ele pedi para ele mandar um vídeo dele fazendo alguma coisa que ele gosta ainda bem que ficou bom né eu não fazia nem ideia só achei que era da Globo não sabia que ele era capoeirista Dr. Malone do you want to talk about anything about flexor tendon repair your mic is off your mic is off is it working now no yeah okay uh it's it says my microphone is not working so I'm not sure that was a nice case uh Marco I you know look I never got results like Marco just got before I started doing them awake I my results were terrible for many years uh and it started in 2000 in the year 2000 so 20 years ago I started doing every flexor tendon repair by the way has made a big difference for me a aula vou pedir para o doutor Pedro Pires para falar sobre o caso dele então doutor Pedro paciente masculino 23 anos ele teve uma lesão com a máquina e o procedimento foi feito após 24 horas pode passar o próximo eu diferente do eu prefiro fazer os dois tendões quando possível eu tenho mais tempo de lesão mas se não eu faço os dois tendões e num deles pode passar o próximo no dedo médio foi feito uma técnica que está até no livro do doutor Lalonde ele tinha lesão só do profundo nesse caso então foi possível resgatar e o profundo retrai menos aqui né quando o superficial está íntegro também e ele resgatar e se fazendo aberturas nas polias foi possível não é uma regra mas quando é possível eu prefiro fazer você consegue fazer puxando e fazer a sutura numa das entradas você põe a agulha e aí vai movimentando o dedo de um lado para o outro e vai conseguindo pode passar o próximo conseguindo dessa forma fazer a sutura e aí foi possível reparar a polia o reparo da polia ele só é indicado quando não está travando o dedo tem um vídeo Diego faço o próximo olha lá o paciente consegue dobrar e nessa hora você já checa que ele não está não está travando então dessa forma é né você pode manter a polia o outro dedo nós vamos esse aqui foi feito na sequência nesse caso reparo também superficial e profundo fica um volume maior e aí não foi possível fechar a polia isso a maioria das vezes a gente não fecha pelo contrário eu vou retirar a polia o quanto for suficiente para eu conseguir estender e dobrar o dedo sem que tenha um travamento né e pode passar o próximo dessa forma ó vai fechando e se tiver um travamento você vai removendo parte da polia que está proximal e distal a sua lesão de forma a permitir o amplo movimento né então realmente mudou muito a forma de a gente abordar as lesões de tendões flexores melhora muito a confiança como o Marcos falou melhora a confiança do paciente a relação que se estabelece entre o paciente e o médico melhora bastante isso e ele vê naquele momento como que vai ser agora o protocolo é misto depende do paciente tem pacientes que você confia em liberar para fazer tem outros pacientes que não dá para soltar totalmente e aí é conforme você sente do paciente que você consegue fazer o protocolo Dr. Lalonde could you give us some thought about the bully venting yeah thank you for asking because Jin Boateng and I feel the same way about this you know for many many years we could not vent A2 or A4 pulley and now we know that you can vent either the A2 or the A4 pulley and so forget the old rule of never vent the A2 or A4 pulley you vent just as much as you need to so when the awake patient does this there's no obstruction of movement but Jin Boateng his new rule and if you look in his clinics 2017 paper it's very very good very important paper clinics and hand surgery 2017 never vent more than a total of one and a half to two centimeters of pulley never vent more than a total of one and a half to two centimeters of pulley because if you do that you will always have enough pulley left that you will not have clinically significant bow stringing you may have a little bow stringing but bow stringing is not cancer it never killed anybody a little bit of bow stringing is okay so if you never vent more than one and a half to two centimeters of pulley then you will always have either a2 or a4 and most of the time you will have at least part of a2 there was a very good japanese paper that was just published three years ago where he had 40 40 cases of a2 pulley venting seven of them were complete 33 were incomplete and not one of them had clinically significant bow stringing and so you can vent as much of a2 as you need and as much of a4 as you need and you can vent a3 and a4 at the same time and the reason that you can one and a half to two centimeters is because basketball players in the united states have very long fingers for them you can do two centimeters and you're not going to have a problem for me i have short fat fingers so one and a half centimeters is probably all you can do and if you do too much you will get bow stringing but if you do them awake you just cut the pulleys a little bit at a time and you test it oh it's still getting stuck a little bit more oh now it's not getting stuck perfect i stopped there so you just vent what you need to in the awake patient until you get a full range of motion one more thing make a little bit bulky repair like jen botang says because if it's just kissing like a grandma kiss you know when you kiss your grandmother on the cheek sometimes the forces of active flexion will cause a gap if it's a little bit bulky the forces of active flexion will not cause a gap so it's better to start with a little bit bulky and the one case that Marco showed the guy had extensor leg for the first few months but he worked it out he stretched it out and you can also stretch out extensor leg with a relative motion flexion splint if your finger is a little bit stuck like that after surgery if you do this you can get that extensor leg out of the PIP joint if they live in a relative motion flexion splint for a while ok dr trajano is asking if the time to do the repair changes if we do it with wallet quem quiser responder em português o Celso ou Pedro ou Marco fica à vontade vocês mudam o tempo de reparo do tendão flexor se for fazer o allant vocês consideram que o tempo é mais curto a janela de oportunidade para fazer o reparo é mais curta ou não se for os dois eu sim agora para fazer só o profundo é regra normal eu acho que até você consegue até estender um pouquinho mais se aquele paciente que você falava assim será que vai dar o enxergo ou vou ter um silicone silicone então você pode montar ali e ver se por acaso ele não tiver uma contratura significativa está resolvido num tempo só eu concordo eu iria a indicação na verdade é da estrutura do tendão não tanto pelo allant mas pelo tempo de estrutura de tendão isso vou aproveitar que já vamos passar para o seu caso a gente passou por bastante tendão nervo agora a gente tem o DNA do ortopedista então pode passar o próximo eu voltei fiquei uma semana com o doutor Lalonde e realmente como falei mudou bastante em termos da minha visão cirurgia da mão mas a gente no serviço faz cotovelo por exemplo e eu gosto também muito de cirurgia minimamente invasiva será que uma fratura dessas daria para fazer de maneira minimamente invasiva e com o Allan como é que os demais debatedores da mesa abordariam essa fratura de maneira corriqueira como é que fazem como é que faz lá em Prudente Marco O Celso então assim aqui a gente está bem dividido em especialidade tá então assim eu acabo não fazendo muito casos de fratura de olecran tá mas eventualmente eu faço nas coisas que eu já tenho uma mão grande de fazer local eu indico sem problema nenhum sem nenhuma maior preocupação e essa fratura é uma fratura que eu acabei não indicando mas eu tenho certeza que seria plenamente possível fazer tá não sei se eu chegaria a indicar mas eu tenho certeza que seria possível fazer e tu Pedro o que tu acha uma pessoa idosa chegou uma senhorinha lá que caiu e ainda foi exposta e ela acabou de estava na festa você vai ficar esperando fazer aquela coisa não faz uma anestesia você domina a técnica dá pra fazer não é realmente a rotina de fazer uma osteocíntese dessa com local não está na minha rotina ainda mas já fizemos esses e outros procedimentos com uma emergência fazendo anestesia ao redor e do foco sem problema nenhum acho que isso dá pra fazer plenamente metacarpais tem feito vários que faz com local você inclusive checa na hora vê se tem porção quando faz uma fixação com fios por exemplo então não vejo problema em fazer numa situação dessa ok então meu objetivo era esse aqui era fazer uma redução quase que fechada uma fixação percutânea estou mostrando aqui um pós-operatório de três semanas filmes não são tão bons quanto o doutor Lalonde mas assim quase sem cicatriz ali já com uma bela mobilidade pouquinho de limitação na extensão é sempre essa maior dificuldade que eu tenho tenho visto e até a extensão é o que dói no trans-operatório com o wide awake dói mais naquela cápsula anterior ali via de regra pode passar o próximo via de regra essa fratura então se faz aquela ali por exemplo que eu mostrei uma fratura mais com minutiva ou com cerclagem ou com fios o doutor Ahmad aqui ele tem publicado bastante sobre o Alan em várias situações diversas do que tendão e nervo e tal e ele publicou um caso de cirurgia aberta então no cotovelo e na mesma época eu já estava na minha terceira tentativa ali no hospital pode passar próximo então anestesia e sempre o anestesista está junto e aquela gozação da anestesia não vai dar certo e tal e a gente acabou desenvolvendo até uma técnica que a gente mandou para o Vumed doutor Dom Lalonde já viu também já conhece pode passar próximo então essa é a primeira paciente que a gente conseguiu fazer e realmente movimentar e tal uma fratura mais simples ali em 2019 bem pertinho do armado da publicação dele e minimamente invasiva com esse parafuso então o objetivo era esse era fazer minimamente invasivo e com o Allan e como é que a gente faz então a lógica da anestesia local local é aquela sumacenta anestígia que o doutor Lalonde nos ensinou quer dizer todo ao redor do subcutâneo começando com a agulha menor e seguindo com a agulha maior o diferencial aqui é que vai fazer também a aplicação no perióste não só no foco da fratura como várias vezes a gente faz na hora de reduzir mas a gente faz anestesia periósteal pode passar o próximo então tem que pegar bem os dois lados a una na realidade ela é um triângulo pelo menos dois lados a gente consegue atingir bem a parte mais anterior é mais difícil mas lateral e medial a gente tem que conseguir e aí aqui mostrando então tem que ter anestesia ao redor então no subcutâneo e depois os pontos ali onde a gente entrou tanto no no foco quanto no perióste então essa é uma paciente é o caso que o Pedro falou é uma paciente não foi na fase aguda ela tinha acho que três, quatro dias de fratura mas realmente era uma paciente com 85 anos com taquiarritmia e que a gente e foi ótimo fazer o método pode passar o próximo Diego e nesse caso aí então de novo um dos objetivos é que seja minimamente invasivo então o próprio fio guia ajudou a reduzir a redução em extensão é mais fácil na maioria das vezes se a gente fazia a fratura de oleca no paciente em decúbito lateral ou ventral aqui a gente faz o paciente em decúbito dorsal normal quase que uma mesa do lado com uma mesa de mão tende o cotovelo e ali depois que passou o fio guia e reduziu a fratura está pronto pode passar o próximo e aí no caso vê que a gente tem um pouquinho de gap ainda e quando passa o parafuso ele consegue dar uma compressão tem que cuidar nesse caso por exemplo a gente não tinha nada para bloquear para segurar o desvio rotacional e é um osso de uma senhora de 80 e tantos anos então também a gente não dá uma grande compressão mas vê que a gente consegue fazer a compressão e estabiliza bem e o melhor de tudo pode passar agora passar lá Diego então é ali então no transoperatório mesmo ali com o fio guia mesmo é a paciente fazendo ativamente para a gente flexão e extensão e a gente já vê que está estável está bem eu acho que essa é de novo a grande vantagem do wide awake a gente já poder testar na hora ativamente pode passar o próximo Diego e agora só mais um truque aqui voltando para aquela primeira fratura vê que é uma fratura cominutiva que geralmente não seria a indicação de um parafuso a gente resolveu de novo fazer e aí a gente faz o ischiguro do olecran a gente hiperflat coloca um fio como se for como uma escora no olecran e aí faz a extensão e normalmente reduz muito bem tal qual o dedo em martelo todo cirurgião de mão conhece essa técnica a gente levou isso para o cotovelo também pode passar o próximo e aí nesse caso sim aí depois de reduzido a gente faz a fixação temporária com o fio de Kirchner e esse fio que a gente passa um fio 1,5 de 1,5 a 2 ele já nos ajuda na orientação para o canal da UMA olhando olhando de fora e quando a gente vai no raio-x principalmente em AP para saber em que altura a gente está em relação ao canal da UMA pode passar o próximo então fixou bom aí é passar o fio guia então passados os fios passou o fio guia quase que terminou a cirurgia faz aquela incisão ali só para o parafuso e vai o parafuso normalmente 100 ou 110 ele tem que passar uma boa parte do foco e pegar junto as corticais lá então ele pega junto as corticais ele dá alguma compressão e fica realmente bem estável próximo eu acho que esse é o último esse é o último então é é plenamente factível como o Pedro bem falou a gente tem algumas dificuldades a gente vê que o paciente que tem um hematoma muito grande por exemplo muitas vezes é difícil ele sente alguma coisa a gente já teve alguns casos que o anestesia ou a gente teve que dar um pouquinho mais de anestesia ou o anestesista teve o anestesista junto ele teve que fazer um pouquinho de sedação principalmente na hora de dar de dar compressão quando está pegando no ósseo isso aí isso aí até legal falar porque assim nas cirurgias quando você começa a fazer aquele determinado tipo de cirurgia você vai aprendendo onde que você tem que anestesiar também depois que você pega a mão diminui muito a ocorrência desses complementos que você faz no no intraoperatório e outra coisa que a gente notou é a cápsula anterior assim ali muitas vezes a dor não é nem na fratura é na cápsula anterior quando a gente estende então a ideia é pegar a cápsula anterior mais através do foco da fratura fazer a anestesia pelo foco da fratura Dr. Alon I know you you've promised to stay for 90 minutes so now we have 93 minutes we're Brazilian we don't ever stop things at time we don't have to start at time but we'd like to thank you very much for your participation and if you want to leave us we thank you very much for being here with us but I think we're going to stick a little bit more because we have some more cases yeah no problem I will leave thank you but I would like to just make one more comment before I leave you know I love that Celso is pioneering minimally invasive wide awake surgery of the elbow and you know congratulations I think that's one of the slides that Celso showed that is really really helpful is the fact that if you're going to do long bones like the radius the tibia the ankle you have to anesthetize the periosteum it's not just a subcutaneous injection you've got to run your needle stay on the bone if you stay on the bone you're not going to get nerves like the median nerve and the elder nerve if you're doing a distal radius fracture but Amir Ahmad he showed one of his papers showing elbow open reduction he is doing open tibias with plates and screws ankles patellas clavicles montagia fractures distal radius a lot and all of the wrist operations and so more and more people are using more and more fracture reduction but Amir Ahmad also said the same thing as celso it's important that you stay on the bone and anesthetize the periosteum of long bones if you're going to do this or you're going to have pain in the hand you don't have to anesthetize the periosteum of the metacarpals because if you just put in subcutaneous tumescence and knock out the digital nerves on the palm if you put if you put 20 cc's in the palm 40 cc's on the top of the hand you can do all four metacarpals and you're not going to have any pain you don't need to get on the periosteum but with long bones the radius the ulna the clavicle the patella well maybe not the patella but certainly the tibia and the fibula then I think that's an important point so thank you very much for making that point thank you for inviting me and thanking me thank you for allowing me to escape so that I can go say hello to my lovely wife so thank you very much have a nice evening thank you so I will pass to the next case here is so this is a case my and I was revising my my aulas and this case I presented a aula that I did tendons flexors no congresso brasileiro de cirurgia da mão de 2015 era truques e dicas sobre tendons flexors esse paciente tinha 4 meses de lesão dos flexors do indicador e do dedo médio tinha sido operado por mim com anestesia geral e ele tinha voltado para fazer ele sumiu não fez reabilitação não usou nenhum protocolo de reabilitação ele não marcou com terapeuta da mão com fisioterapeuta com terapeuta ocupacional e daí ele voltou com dois meses e meio ele tinha tirado a tala sozinho e ele estava com esse déficit de mobilidade então vou acelerar um pouquinho vocês viram que ele tinha uma limitação da flexão e eu utilizei então uma anestesia local um dedo por vez então aqui mostrando o dedo médio que era o que tinha maior limitação na mobilidade e depois o dedo indicador o dedo médio estava preso entre a polia a 1 e a 2 e o dedo indicador sobre a polia 1 doutor Pedro então esse é uma das coisas das situações que o Allan funciona muito bem porque quantas vezes você tinha que fazer no passado às vezes aquela incisão de acesso para poder puxar o tendão todo mundo o Diego é mais jovem e não lembra disso eu lembro sim mas a gente tinha que fazer uma incisão no antebraço de ficar puxando para imitar o paciente era comum quando você fazia ali soltava você achava que tinha soltado tudo o paciente no pós-operatório acabou a anestesia e aí não funcionava bem era o que eu ia dizer aí tu puxava e tinha sensação de que tinha feito a cirurgia e o pós-operatório não era bom esse paciente de 54 anos ele veio de fora de outras cidades ele em 2017 ele falou que tinha feito uma oceocínio com placa distal depois em 2018 tirou a placa na intenção provavelmente o dedo já estava prendendo tirou a placa para tentar fazer a liberação e quem tirou deve ter soltado ali aquela situação e tinha a retração da cicatriz e tinha isso ou seja quando ele estendia o polegar dobrava quando ele fazia a flexão do punho era possível estender o dedo então estava preso em algum local nada melhor do que tem um vídeo inicial mostrando que quando ele faz a extensão o dedo entra em flexão funcionalmente a mão era até uma mão boa mas isso atrapalhava às vezes algumas situações ele fechava dessa situação e aí falamos olha nós não podemos fazer a liberação eu até achei que ampliar porque normalmente na tenólise tem que fazer uma cicatriz até maior do que a original mas foi possível removendo aquela cicatriz hipertrófica e aí durante a cirurgia você pede ele olha você abaixa a cortina ali ele vê o dedo dele movimentando então ou seja ele sai da sala e fazendo um movimento confiante de que resolveu bem o problema dele não era não era placa era não tinha uma placa ele fez a placa e o próprio cirurgião o ortopedista já tinha tirado a placa para ele então ele veio procurando só era uma aderência mas estava aderido no periósseo estava aderido no rádio mesmo está vendo aí agora você vai você observava eu coloquei até um uma proteção um perroso para poder observar todo o trajeto dele e remover o que tivesse de aderência olha lá posso fechar a pele tudo ele consegue fazer a extensão toda de forma bem tranquila e dá até para ver o mais claro ali na pele do efeito do anestésico com adrenalina ainda nesses casos é bastante importante porque se o paciente está com anestesia geral com bloqueio ele não vai ver esse dedo dele movimentando e a gente sabe que nas tenólias eles têm uma tendência grande a fazer uma reação hipertrófica cicatricial de novo e sofrer uma nova aderência então se o paciente tem dor e normalmente tem dor no pós-operatório ele vai ficar com o dedinho parado e tem uma tendência grande a grudar de novo então isso aí dá muita confiança para o paciente movimentar mexer também e diminuir essa chance vocês têm o anestesista junto quando estão fazendo o wide awake por exemplo nesse caso o anestesista estava junto ou não? olha quando é no bloco grande na sala maior ele já tem uma escala de anestesia e é até chato você chegar e falar assim olha hoje eu não vou precisar de você nessa primeira e na segunda vou precisar na terceira e na quarta não tem como ter um negócio desse com eles agora nós estamos preparando já tem salas com a pandemia teve que recuar um pouquinho mas nós temos duas salas que dá para fazer até alguma sedação se for necessário e tem três outras salas que aí é totalmente sem anestesia mesmo mas num outro bloco fora daquela estrutura pesada e maior que ele tem inclusive um acesso uma saída para a rua rápida fácil ele chega faz o procedimento dele e está na rua de volta o Celso eu tenho experiências distintas em locais distintos por exemplo tem um hospital que o anestesista ganha por plantão ele não está nem aí se eu ficar lá sozinho ele prefere até que eu faça e que não incomode ele mas tem outros lugares que o cara ganha por procedimento nesses locais eles basicamente aprenderam a fazer anestesia e na maioria dos casos que é túnel do carpo dedo em gatilho eles que estão fazendo para mim já então eu chego lá já o paciente já está pronto com a local tá mas nos outros acabo eu mesmo fazendo é até interessante porque teve um local nos hospitais que tinham outros colegas que operavam túnel do carpo né aí o chefe da anestesia ele baixou uma diretriz lá tipo a gerência né que a partir do dia tal só se operava túnel do carpo com local ele proibiu qualquer outro tipo de anestesia eu queria eu sei que eu já prolonguei um pouquinho a reunião e já temos uma hora e quarenta e cinco mas tem mais alguns casos que eu queria que todo mundo visse que são casos que eu que recebi todos os casos acho muito interessantes então eu eu prometo que eu não passo de duas horas e deixo vocês fazendo as considerações finais combinado? vamos lá Marco passa seu caso por favor esse caso aí é de um paciente de 22 anos eu fiz esse caso no começo de 2015 e ele tinha sofrido uma agressão com faca do tio então ele estava ele era um programador de computador digitava não estava conseguindo mais digitar ele teve uma lesão do extensor comum dos dedos extensor próprio do indicador e do quinto e do extensor lunar do carpo então basicamente ele não conseguia abrir os dedos coloca essa imagem que está no perfil aí Diego na época a gente volta um isso na época a gente ainda nem sabia muito como filmar esses casos porque a gente não tinha muita imagem de vídeo do intraoperatório e agora vocês vão ver que os vídeos atuais vão aparecer o perfil frente são os vídeos um pouco mais compridos pode colocar o próximo que vai rodar o vídeo aí eu planejei para ele uma transferência do flexor radial do carpo para extensor comum dos dedos que era a queixa maior dele de déficit tá nessa imagem aqui da direita vocês vão ver essas compressas aí isso aí é o sangramento total da cirurgia vocês vejam aqui com anestesia local eu usei aí fiquei aproximadamente 60 80 ml de lidocaína meio por cento e a adrenalina é bem diluída no caso ela vai para 400 mil mas quase não tem sangramento durante a cirurgia aí já com 10 semanas de pós-operatório ele com uma boa abertura dos dedos aí as imagens estáticas pode pular o próximo Diego na imagem da esquerda com 6 meses de pós-operatório e na imagem da direita é uma imagem atual um vídeo atual com 5 anos e meio de evolução ele retomou as atividades dele conversei com ele ele está tocando violão voltou a fazer tudo que ele gostava é ótimo o caso funciona funciona mesmo né é a vantagem nesses casos aí é de você conseguir ajustar a tensão porque eventualmente você faz a transferência do tendão e ele ficou muito tenso ou muito solto e aí não vai ter uma movimentação adequada esse é um paciente também que foi feito a mesma estrutura e 54 anos ele tinha uma história de que há 20 anos ele tinha feito uma osteossíntese do rádio tinha uma placa lá e de repente ele teve uma paralisia súbita dormiu acordou e o braço não estava funcionando você sempre pensa no álcool aquelas coisas todas mas não bebia e aí eu fiz a radiografia tinha uma migração do parafuso aí foi o parafuso só que seletivo ele só não tinha dedos o punho lógico estava mais em cima então não afetava mas o interessante é que o polegar dele funcionava normal vocês vão ver depois no vídeo então foi assim o parafuso saiu foi lá e machucou especificamente o negro ele fez eu fiz a liberação neurólise lá estava com quatro meses e ele estava com risco de perder o emprego eu não estava querendo esperar você falou que se não funcionasse teria uma possibilidade de fazer uma outra cirurgia então eu resolvi fazer o flexor pulnar para extensor dos dedos da mesma forma anestesia um lado anestesia o outro e aí você passa o tendão e a grande vantagem vocês vão ver no vídeo tem um vídeo que você faz e ele não estende completamente o dedo eles estão desequilibrados que é o que você ia ver no pós-operatório depois às vezes um dedo vai mais outro menos então você vê isso no pós-operatório e dessa forma na cirurgia você consegue corrigir solta um pouquinho dá mais tensão naquele ponto até que você consiga como o Gerson falou colocar todos alinhados o polegar ele tem funcionando só que não tinha dedos e dessa forma baixa a cortina ele vê o movimento dessa hora então isso ajuda muito na recuperação do paciente e essa possibilidade de você corrigir e colocar lá no ponto certo doutor Celso eu ia dizer que a gente tem até além disso às vezes vai fazer com o enxerto de palmar por exemplo e para ver a tensão a gente tem casos assim também exatamente para sentir exatamente a tensão nada melhor do que o paciente mesmo fazer a contração muscular eu tenho um caso Celso que era uma lesão por facada também crônica e quando eu abri eu encontrei o cotodistal mais curto do que eu imaginava eu achava que ia dar para fazer uma transferência direta ali e aí eu tive que tirar o palmar eu até achei que não ia funcionar mas como ele estava acordado eu fiz um laço com o palmar consegui ajustar a tensão e ficou bem bom o caso aqui é um caso SUS aqui os pacientes eles acabam sumindo mas ficou muito bom daí esse é um caso meu que eu mostrei no Congresso Brasileiro de 2018 na sessão de vídeos com o paciente que tinha feito uma placa da região distal do rádio e super precoce ela rompeu o extensor longo do polegar e daí eu fiz a transferência com o Allant então mostrando os pontos que eu fiz a anestesia eu entrei primeiro na região mais proximal e daí para esse caso ficou o aprendizado de que eu deveria fazer anestesia um pouquinho mais para proximal porque na hora de identificar o extensor próprio do dedo indicador na região da zona 6, 7 a paciente na hora que a gente tracionava o tendão tinha um pouquinho de dor aqui identificou o extensor próprio do dedo indicador e foi feita a transferência então esse é um passo da cirurgia que o paciente geralmente pode reclamar um pouquinho de dor justamente porque a minha anestesia começou mais ou menos aqui num próximo caso eu vou estendê-la um pouquinho mais para aproximar essa anestesia que eu acho que daí a paciente não vai reclamar mais daí na hora da gente trocar o tendão ela vai super bem e daí eu acho que a maior vantagem realmente de fazer as transferências tendíneas com o allant é a possibilidade de ajustar a tensão do tendão na hora da transferência então aqui eu achei o extensor longo do polegar e aí a gente começa a fazer a transferência no primeiro ponto então na hora de ajustar a tensão a gente pede para ela fazer a extensão do polegar e daí vocês vão ver que ela não estende completamente aqui dado o primeiro ponto pede para ela fazer falta um pouquinho da extensão então ela faz ela mantém a flexão completa mas falta um pouquinho da extensão corta o ponto dá o ponto de novo tensiona um pouco mais dá o ponto de novo e daí na hora de pedir para ela fazer a extensão ela está fazendo a extensão completa da interfalândica do polegar e mantém também a flexão completa e a gente mostrando o vídeo no pós-operatório imediato isso ajuda demais com que o paciente evolua bem Diego a questão dela sentir proximamente ali se tu fizer anestesia se tu colocar um pouco mais de xilocaína não tem problema nenhum porque a gente normalmente espera 25 a 30 minutos por causa da hemostasia agora uma anestesia local em alguns minutos ali ela já não tem mais dor não é era só estender proximalmente eu acho que foi uma vamos dizer assim uma eu que eu que dei mole né eu foi a minha experiência da época eu acabei não fazendo anestesia um pouco mais para proximal né isso aí que eu ia falar é que na verdade devia ser um procedimento que você estava começando a fazer com a local e você não não tinha pego o macete de onde ia doer mas depois que você faz primeira segunda vez você não passa mais esse aperto não é muito difícil de acontecer doutor Celso vamos lá vamos voltar para a ortopedia aqui então esse é um paciente de 25 anos eu fiz uma osteocínica foge uma fratura B1 né não deslocada do terço médio assim só passei o parafuso e fim de papo foi muito bem sei lá dois meses ele consolidou mas ele sempre voltava e dizia eu tenho me dói ainda aqui e aí ele é bem um paciente bacana quis voltar logo a trabalhar quer dizer não parecia ter ganho secundário e eu infiltrei levei mais um pouquinho e não melhorava de jeito nenhum com a fratura consolidada pode botar o próximo então fazer o checklist ali do que que podia estar doendo a fratura estava consolidada o implante sempre pode ser mas parecia estar todo dentro do osso lesões associadas ele tinha uma uma ressonância prévia antes da fratura em si não tinha mais nada além da fratura não tinha nenhuma patologia sistêmica e tal e aí só chamar a atenção da gente fazer não, está bem não tinha ganho secundário pode passar pode passar parafuso todo todo dentro do osso mas se a gente olhar bem clica aí clica aí Diego clica aí Diego aí ali ali eu achei que estava um pouquinho ver que às vezes a gente precisa não precisa de tomo nem nada ali talvez tivesse um pouquinho demais e aí eu resolvi tirar o parafuso e fazer uma artroscopia também para ver se eu tinha lesado a parte condral então de novo estamos na época do Wallant não tem muito a respeito de artroscopia de Wallant mas a gente tira o parafuso a gente já fez pode passar o próximo mostrar para vocês então artroscopia Wallant o doutor Lalonde tem um trabalho com a Elisabeth Hager essa que eles fizeram a artroscopia e depois a fibrocartilagem triangular tem um capítulo desse Hand Clinics que até o Pedro Pires é o autor de um dos capítulos Samuel Riback aqui em relação a Wide Awake no Brasil tem um capítulo só sobre artroscopia e vê que os números são bem pequenos e a maioria é artroscopia diagnóstica e eu achei aqui na internet tem mais um livro do Jesse Jupiter aqui falando das fraturas do escafoide onde ele menciona artroscopia e uma ele aborda até uma pseudoartrose via artroscópica pode passar em relação a osteossíntese do escafoide então Tomás Barros eu não sei se ele está eu vi que ele tinha entrado na audiência foi o primeiro cara no congresso de mão 2018 que mostrou um vídeo sobre o Wallen uma abordagem dorsal de uma fratura do escafoide se a gente olhar na internet no PubMed não tem nada e eu encontrei esse artigo aqui no Google que é de um grupo inglês também fazendo osteossíntese então do escafoide com o Wallen descreve um caso e a gente colocou então a técnica tanto dorsal quanto volar está no Vumed e a gente está encaminhando para a publicação agora e é isso que tem sobre o escafoide e o Wallen o que a gente faz basicamente é semelhante ao bota o anterior ali um pouquinho semelhante ao que a gente falou no Olecran tudo em volta do escafoide mas aí a gente adiciona também um bloqueio do nervo mediano bota 3ml no mediano e a gente procura pegar um pouco do periósteo do escafoide também então isso é para osteossíntese do escafoide tanto o volar quanto o dorsal a gente vai dos dois lados quando é volar a gente a anestesia é mais volar mas a gente pega a dorsal ali eu estou mostrando também pode passar é só mostrando então a gente faz esse desenho como desenhista eu não sou a grande coisa mas mostrando onde a gente infiltrou pega o nervo mediano também e aí nesse caso em que a gente está fazendo a artroscopia a gente fez também nos portais artroscópicos e intraarticular e mesmo na osteossíntese mesmo por abordagem volar a gente sempre faz um ponto dorsal ali intraarticular de anestesia pode passar estou só mostrando a osteossíntese volar esse não é aquele caso então só para mostrar como a gente pode fazer normalmente a gente começa com a agulha toca aqui Diego toca ali vou mostrar ali esse é o pós a técnica eu acho que todos todos dominam a técnica percutânea então só mostrando o pós-operatório e o paciente ele testa já na hora tanto no raio-x e visualizando ele diretamente e isso ajuda bastante para o pós-operatório e para a reabilitação pode passar o próximo então essa é a osteossíntese então se a gente faz a osteossíntese não teria por que a gente não poder fazer uma retirada de parafuso e a artroscopia então a dificuldade que eu vejo na artroscopia é que eu gosto de fazer artroscopia seca e muitas vezes a hemostasia não fica tão boa então mesmo para fazer cisto a gente já fez e tal não é tão fácil não cheguei ainda ao melhor momento e outra coisa que eu acho interessante lembrar fala Tiago quando você começou quando eu dei uma olhada na sua apresentação já antes eu fiquei muito curioso porque assim a atração não incomoda muito o paciente fazer a atração com ele acordado não incomoda mas não ver que as pacientes fratura de rádio por exemplo a gente coloca a atração não incomoda mas lembrou bem em relação ao paciente eu acho que o paciente também tem que ter o perfil esse paciente tinha o perfil entendeu cara bacana tranquilo lógico que a gente sempre explica bem e tal mas tem o não é para todos os pacientes esse procedimento esse aqui é o cara a gente mostra ali eu tirei o som mas a gente mostra ali o Jairo aqui que está sempre comigo Jairo Alves que o pessoal conhece do hospital de clínica de São Paulo ele sempre vai e pergunta na hora para o paciente como é que está está com dor e tal e o cara está dizendo que não então eu acho que é muito possível de ser feito ajuda muito mas tem também o perfil do paciente bom vai seguir em relação ao próximo está sem o microfone Diego isso eu vou terminar porque a gente está com duas horas já do Celso você quer fazer as considerações olha Diego foi muito interessante o doutor lá longe de falar é sempre um privilégio poder escutá-lo e dividir com vocês sobre os casos lá em Prudente e no Felício Roxo em São Paulo eu quero só agradecer ao grupo ao pessoal que ficou assistindo e parabenizar a Santa Casa pelos 75 anos de serviço de ortopedia está sem o microfone agora foi obrigado pela participação Celso é um prazer a gente se diverte desde antes da apresentação quando você começa já a fazer as piadas e a brincar com a gente foi excelente seus casos são realmente impressionantes fiquei impressionado mesmo com a lecler com a artroscopia parabéns a gente mostra que quando chega nesse nível quer dizer que você está fazendo muita coisa boa para o Allant e isso é muito legal obrigado pela presença vou passar a palavra para o Marco Felipe liga o microfone Marco gostaria de agradecer a todos mandar um abraço para o Pedro e para o Celso e principalmente o grupo que surgiu de mão da Santa Casa de São Paulo pelos 75 anos local onde eu tive a oportunidade de fazer a minha formação inclusive quero agradecer pelo convite e pela oportunidade que eu tive que eles me deram de fazer a minha formação lá um local onde eu me sinto entre irmãos e acho que o Caco não tem idade para ser meu pai mas é praticamente uma consideração assim irmão mais velho Mike irmão mais velho é isso aí o Marco Felipe o Mike além de ser meu amigo meu padrinho de casamento eu sou padrinho de casamento dele ele era meu R mais direto então ele que me ajudava e me ensinava a operar durante as madrugadas a gente ficava de sobreaviso no mesmo dia é sempre um prazer ter ele do meu lado eu fico sempre muito feliz agradeço por ele ter aceito o convite e ele é um grande incentivador para que eu faça a cirurgia por wallet eu vou chamar o doutor Pedro e ele preparou uma apresentação final isso aí só para quem tiver interesse já tem muitas publicações nacionais esse foi um trabalho que saiu na RBO teve um outro vou passar Diego um outro que nós publicamos também junto com o Samuel e o Trajano que saiu no Hand Clinic sobre a experiência da Wide Awake na América do Sul e é interessante o seguinte você tem às vezes contato com a técnica num momento e que às vezes você não deixa passar depois quando você tem um novo contato com alguma coisa que te estimula mais aí você fala não isso aqui pode ser utilizado e isso que vai acontecendo você vai muitos vão ser despertados ah não eu tenho uma situação que eu preciso fazer então acho que é isso que o Wallace você vai se apaixonando pelo método você começa fazendo uma coisa e vai progredindo e vai vendo que dá para aplicar em mais um e vem as fraturas e quer dizer você vai se envolvendo lógico como já foi falado não é para todos os pacientes mas é uma arma muito boa uma ferramenta muito boa para a gente da cirurgia da mão e também fazer em locais que não precisa ter uma sala de alto custo para poder ser feita uma cirurgia em alto nível então agradecer tem mais uma aí né essa foi no jantar de encerramento do congresso mundial né o Laloge recebe a gente e encontra todo local que você estiver e vem e cumprimenta é uma receptividade muito boa então é um amigo do Brasil que os brasileiros tem né ainda mais nessa técnica que todos tem se apaixonados por ela então desejar boa noite a todos agradecer o Diego Santa Casa como eu falei né o Caco todos por ter lembrado o nome né e também que está entre os amigos aqui né o Marco e o Celsinho tá foi muito bom foi uma mesa fraternal boa noite a todos e obrigado Diego a Santa Casa sempre que agradece a presença de vocês foi muito bom a gente durante essa época de pandemia agora poder compartilhar experiência com colegas do Brasil e do exterior a presença do doutor Donald Lalonde é a cereja do bolo para encerrar essa reunião que era semanal toda terça-feira agora a gente vai mudar um pouco o formato eu queria que o Caco falasse o professor doutor Antônio Carlos da Costa meu chefe meu mestre por favor Caco primeiramente agradeço a todos parabéns foi excelente a reunião Mike Celsinho Pedro me diverti com vocês antes e durante eu não é Celsinho e foi ótimo então assim nós fizemos nós estamos desde começo de abril fazendo reuniões semanais né mas nós achamos que por exemplo em São Paulo Rio a cirurgia já voltou ao normal assim ao normal não mas quase ao normal então nós voltamos a trabalhar quase que normalmente agora e com uma demanda reprimida né então nós optamos por encerrar agora né essas reuniões semanais e depois voltar mensalmente ou pontualmente né com algumas apresentações e eu acho que esse modelo foi muito legal de uma aula de um estrangeiro e depois discussão de casos aceitamos sugestões de todo mundo obrigado obrigado a todos muito obrigado a todos foi um prazer de um dia mesmo com vocês me diverti muito pena que o tempo é curto para a quantidade de casos grande abraço muito obrigado obrigado Zé tudo bem Zé Zé Maurício prazer te ver aí liga o som Zé o som Zé eu tô sem o som desculpe tudo bem Zé parabéns muito bom desculpa eu entrei tarde acho que a comunicação é que a gente tanta coisa vai acontecendo né e eu fiquei sabendo mais em cima da hora mas gostei muito de ver o grupo conversando comentando fazendo a gente tem uma experiência também com o aulas a gente não tem muita experiência óssea na realidade para cirurgias ósseas para o osteossíntese mas porque a gente não tá insistindo muito nesse sentido talvez a cirurgia óssea seja um pouco mais dolorosa a cirurgia óssea 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 articular embora a anestesia seja impressionavelmente efetiva entendeu e o que eu faço é um pouco diferente para vocês o alôndio é quático né é porque o paciente mexe né se ele se movimentar um pouco ele pode atrapalhar o osteossíntese entendeu o Zé já fez retalho micro até não foi Zé já fez o retalho lateral do braço com o Alan fantástico ele fazia colocar um manguito esterilizado né bem alto e pela dificuldade de obter esse manguito esterilizado o manguito eu acabei improvisando e vou fazer um segundo agora nesses dias e é uma coisa interessante também porque esse paciente está com anestesia geral era uma cirurgia cabeça e pescoço foi um retalho para a face mas funcionou fantástica substituir o manguito na realidade entendeu foi muito interessante isso aí e a cirurgia óssea a gente vai continuar um pouquinho mais e eu tenho feito o que eu faço diferente de vocês a maioria dos casos nós fazemos com o anestesista na sala e com a sedação e aí entra o seguinte se a sedação não for bem feita o paciente fica agitado fica pior tem que ter um anestesista que colabore realmente que se integre no grupo entendeu é lógico que o título já está dizendo que a cirurgia é uma cirurgia acordada mas não necessariamente tem que ser acordado entendeu o paciente tem que estar acordado acordado de acordo ele pode estar a gente descarta do anestesista pelo contrário a gente tenta colocar o anestesista no grupo entendeu não é muito fácil mas é uma experiência um pouco uma hora ainda vou falar com mais calma para vocês eu tenho contado isso mas vou fazer uma coisa maior para vou aproveitar que está todo mundo logado ainda vou fazer a pergunta doutor Zé Maurício quantos por cento das cirurgias do senhor o senhor faz com anestesia local hoje com o Wallace eu faço a cirurgia de partes moles praticamente toda toda a cirurgia de partes moles de túnel do capo de Puitran entendeu as cirurgias menores gatilho né BQV tendão cirurgia tendinosa toda transferência tendinosa suturas flexor extensor faço um um volume bem razoável eu acho que já estou passando de eu devo estar com não sei eu não fiz esse cálculo ainda sabe mas deve dar uns 70% por aí eu só não faço mesmo para cirurgia óssea uma fatura de rádio não dá um ficar fora do tovel da questão interessantíssima que o Celso mostrou nós não fazemos também aí a gente prefere fazer um bloqueio de plexo baquial ou um bloqueio de cotovelo mesmo entendeu mas o que eu sempre comento deixa eu só falar uma uma coisinha desculpa interromper sempre que surge alguma técnica nova você procura assim no dia a dia você procura soluções para o teu para o teu para o teu problema e quando surge alguma técnica nova você procura problemas para a tua solução e são coisas diferentes né então assim você está no dia a dia você fala nossa que método legal esse Wallet é muito legal e você atendendo e fala assim nossa esse tem que operar será que dá para fazer com o Wallet então assim é você procurando problema para as suas soluções como é com artroscopia como é com micro então assim nós temos que tomar cuidado quando nós somos empolgados com algum assunto para não inverter isso aí falei besteira ou não Pedro não eu concordo por exemplo o Lecran eu procuro eu quero fazer o Wallet no Lecran nós vamos chegar num ponto em que a gente eu quero ter essa ferramenta para poder usar quando eu achar necessário não que todas tenham que ser feitas assim Celso quantos por cento da sua prática diária é com eu acho que eu vou mais ou menos como o Zé Maurício assim talvez uns cinco eu sempre o anestesista está junto assim mesmo no hospital de clínicas hospital privado ele está junto então eu tenho esse é híbrido que nem diz o Zé Maurício aí né em termos de o paciente às vezes está um pouquinho fedado mas eu vou botar uns cinquenta sessenta por cento assim né Marco então para mim é o seguinte é que eu acabo fazendo muita fratura de radiodistal e aí eu não indico local para fratura de radiodistal as fraturas de radiodistal elas devem dar mais ou menos uns cinquenta por cento das cirurgias que eu faço no mês mas tirando isso é túnel do carpo gatilho uma boa parte do do Puitran fratura de metacarpo fratura de falange osteotomia de falange lesão de tendão eu acabo lá certos eu acabo fazendo tudo com com local se tirar o radiodistal vai dar mais ou menos uns noventa por cento doutor Pedro de cirurgia com local as cirurgias que faço aqui tem realmente ainda tem muito a parte óssea tem algumas cirurgias maiores e aí não a gente acaba não fazendo mas para a resposta objetiva 40% hoje faz com com o ala se for incluir o dedo gatilho que faz supercutâneo aí isso passa você faz até no ambulatório na salinha menor mas as cirurgias na média é isso aí 40% 30, 40% mesmo em algumas fraturas seja de falange que você vai fixar seja de metacarpaz tudo é no local e se o paciente é mais agitado um pouquinho faz daquele começo para ele ficar já que a necessidade está lá dá uma acertada só da relaxamento mas ele obedece os comandos e faz tudo muito obrigado vou encerrar um grande abraço valeu um abraço tudo de bom obrigado obrigado Pedro Celso Mike boa noite para todos muito bom eu acho que eu ia fazer mais viu Caco vamos manter isso aí continua tem que ver tchau